Oi gente, oi! Nesse vídeo eu quero falar sobre notícias que me pegaram gente, que me pegaram mesmo. Vocês sabem que a situação que a Eiffi e eu nós estamos desde praticamente duas semanas recuperando-se devagarinho. Ontem fiz um teste, um teste deu negativo, quer dizer, provavelmente hoje eu vou sair da quarentena, mas eu estou preocupado com essas notícias, gente. Eu juntei três notícias muito atuais, claro, como sempre, né? E quero mostrar com essas notícias a minha preocupação com os outros. É, com os outros que provavelmente agem de forma diferente. Gente, o embaixador do Papa na União Europeia parte por causa de uma infecção. É. Vocês sabem, né? que o Vaticano foi um dos primeiros a introduzir a picada obrigatória para todos. É. E agora, isso ali. O principal diplomata do Vaticano junto à União Europeia, o Assibismo Aldo Geodano, parte com o resultado de uma infecção do vírus, do atual vírus. Como a Comissão das Conferências Episcopais Católicas da União Europeia anunciou em Bruxelas na sexta-feira. O Assibispo de 67 anos faleceu já na quinta-feira na cidade de Leuven, na Bélgica. É. Se isso não é preocupante, gente, aí eu também não sei mais. Escutam só. Outra coisa que me preocupa muito. O nosso querido Biden. O Biden, um dos, uma das pessoas mais poderosas do mundo. É. E ele disse, é só apenas um resfriado. Mas espera aí, gente. Isso muitos falam. Muitos ultimamente dizem, não, é apenas um resfriado. Mas será que a gente pode acreditá-lo? Será que não é algo muito mais grave? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o nosso querido Sleepy Joe, descartou as preocupações com sua saúde como infundadas. Sua voz roca foi devido a um resfriado que pegou por contato com seu neto. Ele teve contato com seu neto. Sempre disseram para nós, gente, nos últimos 22 meses, mantenham-se distantes, principalmente dos menores. E o que ele fez? Gente, disse ele, em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, na sexta-feira. Meu Deus, um homem desse, fazendo uma coisa dessa, sem pensar adiante o que pode dar nisso. Gente, estou bem, insistiu o presidente de 79 anos, depois de fazer um discurso sobre o estado do mercado de trabalho com a voz roca e várias crises de tosse. Cuidado, hein, gente? Cuidado. Pessoas com a voz roca e torcendo. Fiquem longe, o mais longe possível. Tem um, escutam só, o que ele revelou ali, tem um neto de um ano e meio. Meu Deus do céu. Gente, ele sabe o que ele está falando? Que está resfriado e gosta de beijar seu avô. Meu Deus do céu. Isso ele fala abertamente. Será que nos Estados Unidos todos não saiu o pânico depois dessa notícia? É só uma constipação. O presidente americano passou ao longo, final de semana, de ações de graças com sua família. De acordo com suas próprias declarações, ele faz um teste todos os dias. E você sabe muito bem que esses testes não dão garantia 100%, né, gente? E por isso, a gente deveria estar preocupado com o Sleepy Joe. É. Mesmo ele dizendo, é um desfriado apenas. Eu não acredito. Eu desconfio, gente. Eu desconfio. Será que ele está mentindo para nós? Será que ele não deveria? Você saberia, vocês sabem, né? Ainda mais se encontrando com um neto de um ano e meio. Eu, particularmente, estou preocupado. Porque lá nos Estados Unidos, eles dão aquela apenas para criança a partir de cinco anos. Por que, gente? Foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. Por quê? Por que só a partir de cinco anos? E agora está aí, ó. Está aí, ó. Ele está tossindo. Com a voz rouca. Está aí, ó. Eles deveriam pensar, né? Por que só a partir de cinco anos, gente? Vocês agora podem ver onde dá nisso. Fica naquela lá, 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 ali, lá, ali. Vamos primeiro pegar crianças a partir de cinco anos. E aí, aí, ó. O homem mais poderoso está com tosse. Está com a voz rouca. Gente, isso não é brincadeira, não. Vocês podem ver. Eu, quando eu escutei isso ali, fiquei super preocupado e pensei assim, será que eles não deveriam, em vez de a partir de cinco anos, já aplicar bem cedinho? Mas bem cedinho? Logo depois, assim, da mãe ter engravidado? Será que não? Isso não seria a solução para garantir que os vós podem se encontrar com os netos? sem, de repente, ter uma tosse, gente? Perigo, hein? Perigo nacional nos Estados Unidos. Alto perigo, gente. E mais uma notícia triste que me preocupa muito. É, você sabe, né? Hoje, não sei se é o tempo que deixa a gente assim, nessa situação assim, preocupante, que talvez ontem, onde teve um dia lindo ainda, essas notícias não tinham pego assim no caio, mas eu estou bastante, olha só, o que aconteceu na Bélgica? Gente, aqui dentro da Europa, agora tudo está se tornando uma loucura. Na Bélgica, foram os primeiros dois casos, gente. E olha, eu estou preocupado, gente. Escutam só, dois hipopótamos infectados. Gente, até isso, até isso, registraram dois hipopótamos infectados. Meu Deus do céu, nós estamos no abismo aqui. Um zoológico em Antwerpen, Bélgica, disse na sexta-feira que dois hipopótamos em seus cuidados haviam sido isolados após o teste positivo do vírus. hipopótamos. Meu Deus, gente, que loucura. Teste positivo do vírus em dois hipopótamos. Não está claro como os dois animais foram infectados. Meu Deus, ainda não? Ainda não? Eu estou preocupado, gente. Os hipopótamos estão bem. Ainda bem. Meu Deus do céu, gente, ainda bem. Embora tenha o nariz escorrendo. O quê? Gente, vocês estão brincando? Estão falando que estão bem, mas ao mesmo tempo o nariz está escorrendo? Como podem? Tenham juízo. Como podem falar que eles estão bem? Estão atacadíssimos. Ai, 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 ai. Tanto quanto eu sei, esta é a primeira infecção conhecida nesta espécie. Mas vocês sabem, né? O Omicron também foi descoberto há pouco. Falando da primeira infecção. E agora, agora vocês já podem ver se espalhando pelo mundo todo. Japão fechando as fronteiras. A Europa agindo com alta histeria. É. Olha lá o trem, gente. Nesta histeria toda aqui. Mas o trem continua. Ele continua. ele está ali. É. Não muda tudo, né, gente? Mas, gente, quando começa a ser registrado o primeiro caso, daqui a pouco vai ter centenas, milhares, até nos hipopótamos. É. No mundo inteiro, esse vírus tem sido observado até agora, principalmente em grandes zímios e gatos. Meu Deus, ele está atacando tudo, gente. Disse Francis Verkamen, veterinário zoológico de Anverbe. Eu estou bastante preocupado. Eu não sei se vocês têm animais de estimação em casa. cuidado, hein, Já pegou hipopótamos, já pode logo chegar na sua casa, gente. No seu animal de estimação. Nada é mais seguro, gente. Nada é mais garantido. Cuidado. Eu acho melhor de colocar os seus animais de estimação logo em isolamento. no mínimo duas, três, talvez quatro semanas. Fiquem longe, cuidem-se, mantém distância e não fazem a mesma coisa que o Sleepy Joe. Chegar perto do neto e simplesmente dar um beijo. Gente, não, ele não entendeu ainda. Nós estamos num mundo com o novo normal, gente. Essas coisas que antigamente eram assim, não há mais. Hoje em dia, não. Não deve mais fazer. Senão, daqui a pouco, pega uma tosse, fica com a voz rouca. É, gente. Só posso chamar a atenção de vocês. Cuidado. Cuidado. Cuidado com os animais de estimação. Cuidado com as netas e os netos. e cuidado se você vá à igreja. Gente, um forte abraço. Até mais.